Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, mesmo se não estiver. Lembre-se que é só uma fase que tudo ficará bem. Tire aprendizado de tudo. Você sonhou com mochila e quer saber o significado? Sonhar com mochila de forma geral significa memórias que você carrega. Pode ser boas, ruins. Pode ser relacionado a algo que você está carregando muito pesado. Cuidado também para não se expor ao perigo. Mas como foi o teu sonho com mochila? Você se lembra? Você sonhou com mochila, que carregava mochila, que via mochila, que pegava mochila, mochila leve, mochila pesada, que comprava? Então, vamos lá. Aproveita, se inscreve no canal e continua assistindo o vídeo. Sonhar com mochila significa que você está vivendo de forma assim, cheia de coisas emocionais guardadas. Então, você tem que se desapegar a alguém. Sonhar com mochila. Sonhar com mochila, você está pensando muito em você, no seu íntimo, está com muitas atitudes que fazem lembrar as mudanças do passado. É hora de fazer mudança na sua vida, porque você está carregando muita coisa do passado. Então, não tenha pressa. Faça essa limpeza íntima. Comece a se ir construindo, tirando aquilo que não foi bom na tua vida e começando a viver o presente. Sonhar que carrega uma mochila leve. Sonhar que carrega uma mochila leve significa que você tem que ser uma pessoa que desamarre. Tem que ser mais independente, não viver tão dependente de alguém. Comece a viver, comece a ser feliz, comece a ter a liberdade da sua vida. Sonhar que compre uma mochila significa novas responsabilidades. Muitas responsabilidades e consequências que estão em seus ombros. Mesmo não é necessário você estar com esse peso todo nas costas, pense bem. Sonhar que ganha uma mochila significa realização e pode também ter uma breve viagem. Então, assim, pode aparecer uma viagem na sua vida, mudanças para algo melhor, quando você faz isso. Sonhar que carrega uma mochila pesada significa como era essa tua carga no teu sonho. É hora de ir atrás daquilo que você quer. Tudo que não foi bom, deixe para trás, comece a melhorar isso e vá atrás daquilo que você quer. Viva o presente. Sonhar com mochila bagunçada significa o jeito que está o seu interno. Como é que você viveu o seu passado, como está o seu pensamento. Está tudo misturado, é hora de parar, separar as coisas, colocar tudo em seu lugar, viver o presente. Tirar essas dificuldades de você, começar a ir atrás do que você quer e construir novas lembranças. Sonhar com mochila nas costas é uma verdadeira mudança que vai acontecer na tua vida. Pode ser viagens, pessoas que vão entrar na tua vida, novas amizades. É hora de socializar, é isso que vai acontecer na tua vida. Sonhar com mochila preta significa que a sua vida profissional, você não está com a compreensão necessária no teu trabalho, não está recebendo aquele valor que você acha, é hora de você se destacar no trabalho. Quem sabe fazer algum curso que ajude nessa área que você está trabalhando para melhorar e viver novos momentos no trabalho. Porque nesse ambiente vai ser mais saudável. Se você não está bem nele, quem sabe pode aparecer outro que você fique bem. Sonhar com mochila roubada significa que algo ou alguma pessoa está te prejudicando em alguma situação que você está vivendo. Não se exponha, não exponha muito seus sentimentos, não fale das suas, dos seus sonhos, dos seus planos para qualquer pessoa. Observe que realmente são seu amigo, porque tem gente que está roubando aquilo que você deseja. Então, reflita sobre isso, recue antes de falar as suas coisas para qualquer pessoa. Sonhar com mochila escolar significa que você está se sentindo diminuída, desprezada, é uma pessoa que as pessoas não estão dando valor para você, então é hora de você ver isso. Começar a ver como pode reverter essa situação e ser mais independente e viver e ser feliz. Sonhar com mochila vazia, período difícil, é hora de você parar e cuidar mais do seu emocional. É um período difícil, muito que está vindo por aí. Pode ser brigas na família, briga com o namorado ou um coração partido. Sonhar com mochila rosa. Mochila rosa significa que você está carregando muito peso relacionado à sua vida afetiva. Pode ser que está tendo relacionamentos tóxicos, feridas, pode ter sido que foi traída, algo do tipo. Então, é uma relação que você está guardando muitas coisas que não são boas. É hora de repensar nisso, ver o que realmente é bom para você ou não, cuidar disso e nutrir coisas boas e positividade. Tirar essas coisas ruins da sua vida. Sonhar que segura uma mochila. Sonhar que segura uma mochila. Pode ser que seus amigos, familiares, estão insistindo em algo ou que você machucou alguém ou magoou. Então, tem alguém que queira fazer as pazes com você ou que você queira fazer as pazes com essa pessoa. É hora de ter novos passos e viver o presente. Tirar as coisas ruins da sua vida e cuidar da sua autoestima. Sonhar que perde uma mochila. Fique atento às oportunidades. Tem oportunidades que estão batendo a sua porta e você está deixando passar. Siga seus objetivos e metas. Sonhar que ganha uma mochila. Sonhar que ganha uma mochila é presságio de coisas boas chegando em breve. Vai receber convite para viajar, a trabalho ou trabalhar. Vai ser coisas muito boas na tua vida chegando neste momento. Sonhar que encontre uma mochila. Significa mal presságio. Cuidado com momentos turbulentos relacionados com seus familiares. Exemplo que uma irmã está com problemas com o marido. Pode também ter brigas dentro de casa. Observe isso. Respire fundo e ter passos firmes para resolver essa situação. Sonhar que ganha uma mochila. Significa que você tem que organizar melhor a sua vida, seus compromissos, suas tarefas. Viver o presente. Viver as coisas boas da sua vida. Sonhar com mochila é isso. Colocar sua vida social e cuidar de você. Tudo organizar. Viver o presente. Viver bem. E ser feliz. Sonhar com outra pessoa carregando a mochila. Ver outra pessoa carregando mochila. Significa que você tem pessoas que te apoiam, que te ajudam, que estão ao teu lado. Observe que são essas pessoas e comece a fazer o mesmo por elas. E veja quem gosta de você, que realmente está com você ali no dia a dia, que te apoia em tudo. Sonhar com mochila vermelha. Atenção à saúde física. Você está ignorando sinais. Procure um médico. Cuide de você. Faça um check-up. Sonhar com mochila verde. Significa questões que você tem que cuidar mais. Cuidado com a água que você bebe. Cuidado com o que você come. É hora de ver isso. Como é que você se alimenta. Com o que sai de vícios. É isso. Sonhar com mochila velha. Significa que muita coisa já passou. E você tem uma grande experiência. Então, com essa idade, você começa a fazer questões, resolver questões difíceis, delicadas. Você já sabe, você tem a maturidade de ter experiência daquelas situações e saber como lidar com novas situações. E é isso. Você é uma pessoa que entende da sua vida e sabe como reagir a qualquer situação. Então, você é uma pessoa experiente. Então, pense no que você vai fazer e siga a sua vida vivendo presente e sendo feliz. Sonhar com mochila suja. É hora de fazer uma limpeza na sua mente, no seu coração. Resolver conflitos. Então, se tiver alguma pessoa que você teve um conflito, queira perdoar, perdoe. Cuide da sua vida mental, do seu emocional. Cuide de você. Procure um psicólogo, um psiquiatra que possa te ajudar. Mas não fique guardando tanto rancor, tantas coisas ruins. Comece a mudar, fazer uma limpeza em você. Sonhar com mochila rasgada. Sugere que você vai ter muitas experiências. Cicatrizes emocionais. Você tem que mudar hábito. Trocar as coisas que você vivia fazendo. Pode ser que você optou em caminhos diferentes e deixou pessoas para trás. É hora de ser uma pessoa mais pacífica, equilibrada. Cuidar das suas experiências. Viver bem. Saber como viver. Saber como lidar com as coisas. Pensar bem antes de falar. De agir. Sonhar com mochila nova. Significa que você anda com insegurança. Com anseio. Cuide disso. Não fique com baixa estima. Ter vergonha das coisas. Viva agora. Seja natural. Relaxe e deixe fluir. Sonhar com mochila molhada. Mochila molhada. Significa que você tem caminhos. E algo está distraindo você. Tipo, você tem objetivos, metas e algo está te distraindo. Veja isso e comece a fazer uma nova estratégia para seguir as suas metas e rombos. Não deixe o que você quer para trás. Por causa de besteira. Sonhar com mochila de dinheiro. Fase muito boa. Prospera na sua vida. Está relacionada a dinheiro que vai chegar. Pode ser um emprego que vai chegar. Uma herança que você vai receber. Um dinheiro aí. Pode ser que vai ganhar em alguma mega. Vai vir dinheiro inesperado para você. Vai ser melhorias na sua vida financeira. Sonhar com roupas. Mochila cheia de roupa. Significa que você não quer compromisso sério com ninguém. Então, é o momento de você ver isso. Você está preferindo liberdade. Você não quer algo pegajoso. Você não quer algo que te queira mandar em você. Então, você quer viver livre. Sonhar com mochila branca. Medo de viver. Você está com medo de ser feliz. De viver. De dançar. De trabalhar. De sair. É o momento de ver que você está surgindo um período de equilíbrio e plenitude. É hora de viver. Sonhar com mochila azul. Significa que você está agindo de forma infantil. Pense nisso. Veja como é que você está tratando as pessoas e como é que você está vivendo. Sonhar com mochila amarela. Problemas de vida profissional. Você anda cansada. Irritada. É hora, quem sabe, de tirar umas férias. Cuidar de você. Ou fazer alguma atividade física. Mas cuide de você porque você está se sentindo exausta. Sonhar com cobra na mochila. Cobra na mochila. Significa que você está se auto-sabotando. Você não confia em você. Você não confia no seu potencial. Reveja isso. Começa a prestar atenção em você. Você sabe que você é capaz. Sonhar com mochila é um bom presságio. Significa que você está se remetendo a grande bagagem que você carrega emocional. Do passado. Lembranças que você está recordando. Então, é isso. Você tem que cuidar desse emocional. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Curta. Compartilhe. Sim. Os números da Mega são 6, 9, 23, 25, 30, 31. E a milha é 11, 49. Obrigada. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Valeu! Inscreve no canal. Curta. Compartilhe. Deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada. E até o próximo vídeo. 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 A CIDADE NO BRASIL